O preso foi encontrado enforcado em uma das celas da cadeia pública de Francisco Beltrão que funciona em anexo à delegacia. Policiais foram chamados no início da noite da quarta-feira e profissionais do Instituto de Criminalística realizaram a perícia na cela. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal que fica ao lado da delegacia. O detento que não teve o nome divulgado tinha várias passagens pela polícia e havia cumprido pena em Francisco Beltrão e no Complexo Médico Penal em Curitiba. Aqui em Francisco Beltrão ele foi preso pela última vez por furto. Agora a polícia vai investigar se a causa da morte foi suicídio ou se ele foi assassinado.